um recadinho rápido aí pessoal seguinte olha tô vendo aqui os peixes o que acontece pessoal é o seguinte no tempo de inverno o peixe quase não come mas quando você faz uma biologia adequada esses limão que fica aqui no lado da caixa eles servem de alimento para os peixes é um nutriente para eles tá então a ração eles cozem e não come ali ó por exemplo o peixe ali do ladinho ali ó outro também ali ó ó beliscando tudinho a parede ela eles vêm ali pelisca e vão embora então eles vêm se alimentam e saem entendeu então assim esta biologia que tem na caixa durante o inverno eles não deixam de comer tá então isso é muito importante você fazer aí uma boa biologia tá porque na hora que o peixe mais precisa que ela é para o inverno serve de nutrição para isso aí um grande abraço até o próximo vídeo